Não tem a lucidez, não tem lucidez, a gente falou demais sem ter nada a dizer, é um momento de esvaziamento, esvaziamento, está esvaziando todas as células cerebrais, toda a memória psicológica que está subindo, ao ser observada de modo silencioso, passivo e não reativo, é dissolvido sem criar mais memória psicológica. E veja bem, quando você está dentro desse processo e tem essa percepção de que tudo que você está dizendo é condicionamento, então que é melhor ficar calado mesmo, você entende uma coisa, vou pegar de novo o arquétipo dos cristãos, você tem que ficar quieto porque até aqui você foi um discípulo, você estava pegando no pulo aquilo que o outro dizia, você era um discípulo, você estava só repetindo coisa do outro, você não tem nada de novo. Então, enquanto não vim a retomada desse estado de sanidade, esse estado de santidade, esse estado de salvação, você não tem a ação que deixa de ser de discípulo e passa a ser o profeta. Porque aí, nessa coisa de você repetir o que o outro diz, afeta o outro só no nível do mental. Agora, essa questão de quando tem a vivência direta e você deixa de ser um discípulo e passa a ser um profeta, aí você tem uma mensagem que realmente afeta o outro no seu pró, no seu inteiro, atinge ele no imaginal e no sensorial. Por isso que lá você pega lá no cristianismo também, quando eles se referiam ao tal do Jesus lá, e ele falava com propriedade. Não era de livro, era da experiência direta. de estar ligado ao pai, de estar ligado a esse princípio nosso, de antes de entrar a palavra dos nossos pais, de antes de entrar a palavra dos nossos professores, de antes de entrar a palavra da nossa família, da nossa cultura, que é condicionamento. Todos nós chegamos aqui a uma tábua rasa, lisa, uma consciência intocada do condicionamento humano e passa a receber forçosamente esses condicionamentos. Então veja, esse processo está arrancando todos esses condicionamentos que funcionaram como uma droga. Qual a droga? A droga vai nos afastando da realidade, da percepção da realidade. A nossa percepção da realidade foi fragmentada pelos condicionamentos parentais, sociais, transculturais, transgeracionais. Olha aí, são décadas. Uma programação, né? É. Veja a palavra, programa a ação. A sua ação foi sempre programada por terceiros. Exato. E aí não teve o desenvolvimento dessa lucidez, que é autônoma em si mesma, mas que não trabalha pra si mesma, trabalha pro conjunto único. Faz sentido, cara. Então tem que ficar pegando de novo aí, nós passamos a Páscoa dos cristãos agora aí, né? Nós estamos igualzinho aqueles, a historinha deles lá do discípulos lá, quando o mestre morreu. Nossos mestres morreram, velho. Cristinamorti não dá pra ler mais, Ramana, Nisagardata, não dá pra ler ninguém mais. Esses guruzinhos que estão aí na internet hoje fazendo sucesso, não dá, cara. Não dá, não tem como. Então todos os mestres morreram. Nós estamos trancados dentro da nossa casa, aguardando a vinda do Cristo Salvador, que salva a gente dessa dor da retirada. Salva da dor da retirada da estrutura, que é extremamente dolorosa. Por isso que a maioria não fica aqui. Um pouquinho de compreensão. Você vê que é tudo automático. Você virou um robô, cara. Sim, e não percebeu que a vida inteira foi assim. Um ser calculista, autocentrado, simulando amor, simulando relação, simulando interesse real, simulando essa palavra que estão falando muito agora nesse período aqui, solidariedade. Que na realidade é o medo. É o medo. É o medo. Enquanto tá na mente adquirida, é que nem um adicto. Você vai tentar mostrar pro adicto. A adicção, ele vem com toda a racionalização pra dizer que a adicção não é adicção. Ele só vai ver isso quando ele chegar no fundo do poço. Então veja, todo mundo tá funcionando dentro desse padrão aí. Calculista, interesseiro, vivendo dentro de simulacros, de simulações de realidade, que não tem nada de realidade. Simulações de amor, que não tem nada de amor. O que tem é apego parental, é apego sensorial, é busca de segurança a dois, que é o medo falando, né? Não tem nada ali, não é o amor real. Mas qualquer um que estiver inserido nisso, como dentro de uma adicção, vai justificar que isso é amor, que isso é... Mas não é. Só vai perceber isso depois do choque. E quando percebe isso, é muito doloroso você constatar a realidade nua e crua de como que é o funcionamento dessa estrutura compartilhada, condicionada, dessa mente adquirida cuja base é medo, é auto-interesse, é preocupação excessiva consigo mesmo, é busca de respeitabilidade e aceitação, é total ausência de autonomia psicológica, é uma estrutura dependente, codependente. É, você vê agora aí, esse Covid deu um boom de Deus. Não deu um boom disso, vai mais fundo. Deu um boom de medo. O que veio é um boom de medo. E aí, como não tem uma educação psicológica pra sentar com medo, eu tenho que intensificar as drogas que eu uso e que eu não percebo que são drogas. Então eu vou pra crença, eu vou pros psicotrópicos, eu vou pra esse monte de coisa que cada um tá utilizando. Mas o fundo é medo, cara. É culpa. É cálculo. É medo, é medo, é medo. É medo. Foi medo nisso. É um medão. Você vê, ó, a gente tem medo de viver. E depois tem medo de morrer. Você vê que a gente só vive num grande paradoxo, né? Enquanto nessa mente você vê que é tudo muito confuso. Porque não muda muito pra gente. Que nem a gente que já vivia nesse confinamento nosso aqui. Parece que, sabe uma coisa que eu falei pro Alte outro dia? Parece que a gente foi preparado pra ficar nisso aqui. Porque pra gente tanto faz. Não, tanto faz, não é? Porque, ó, se a gente não tivesse se preparado pra isso, eu vejo que tem gente que tá, olha, tá passando mal de ficar preso em casa. Pra gente é normal. A única coisa que não é normal é que agora é obrigado a ficar. Antes a gente podia sair se quisesse. Mas a gente também não queria. É uma coisa louca. Olha só. Nós usamos as palavras no automático e não paramos pra olhar as palavras com mais profundidade. O que elas estão apontando? A Deca usou uma palavra agora interessantíssima. Confinamento. Isso aqui tirou a gente de tudo que a gente usava como droga e deixou a gente com um fim na mente. Sobrou só você e a sua mente. Todos, como não se suportam porque não tiveram uma educação psicológica que ensina a sentar consigo mesmo em silêncio, veja que a estrutura inteira do ser humano tá tentando trazer todas as coisas que fazia lá fora e adaptar dentro da própria casa pra não ficar com um fim na mente. Não ficar com uma live ali, ó. Você e a mente só. Você e as emoções. Você e o seu vazio. Você e o seu tédio. Não. Eu tenho escutado direto os caras falando. Crie uma rotina. Então a própria sociedade não percebe que a rotina é utilizada como uma forma de fuga de si mesmo. Não é visto como uma droga. Não dá pra ver algo. Percebe? Então assim, é capaz de um monte de gente passar por isso sem se permitir o confinamento. Sabe, ir lá e olhar a fineza dessa estrutura. Como que ela funciona essa mente. Vai fugir por 500 mil lives, 500 mil conversas, mas não vai sentar com a própria conversa do mental e do sensorial condicionado. É capaz de sair disso no mesmo estado analfabeto psicológico. É, porque quando a gente às vezes comenta qualquer coisa assim, dentro do que a gente tá sentindo, né? Que nesses dias que eu tive ansiedade, que a ansiedade é tão grande que eu comecei a sentir falta de ar. Mas aí foi interessante o que é essa observação passiva, não reativa. Era uma e meia da manhã, eu vim aqui pra sala que eu não conseguia dormir. Aí começou a me dar aquele coisa. Aí eu comecei a andar pra lá e pra cá e pra lá, mas eu vendo a mente. Era ela que tava com falta de ar. Era ela que tava gritando ali, esperneando o desequilíbrio. E coincidiu de eu pegar o livro do Ramana e ele falar dessa questão da respiração e do controle da mente. Falando muito parecida até com essa linguagem desse texto que o áudio tá colocando, né? Muito parecido. Então, assim, ó, você vê, ó. Tudo, foi uma coisa interessante. Porque é bem isso. Você vê como que é? Assim, eu pude ver. Eu acho que eu vi de uma forma tão lúcida a mente ali querendo criar pânico, querendo, me gerando aquela crise de ansiedade. Eu falei, tá tudo bem. Aí veio assim, veio aquela coisa, sabe? Tá tudo bem. Você só não tá conseguindo dormir. Mas você tá bem. Eu, né, fiquei um mês ruim pra caramba ali, né? Com aquele quadro todo lá. Tudo. Mas tava bem. E aí eu pude ver que eu tava bem. Aí o sopro voltou. Foi uma coisa louca. Voltou. E a partir daí... A partir daí eu comecei a respirar normal. Porque eu tava tendo dificuldade. Eu tava com coisa de deitar na cama e me dá falta de... Assim, eu não tava. Era a crise de pânico, de ansiedade. Ó que doideira. Né? E você perceber. Então essa observação que a gente tem mesmo, que a gente tem falado, é o que ela te dá... Ela deixa você ver, né? As coisas. Ela pega tudo. Pega tudo. É muito interessante a gente pegar esse momento, que é um momento, assim, se a gente for olhar, é uma grande oportunidade. O mundo tá tomando um choque psíquico. Nossa. Profundo. Esse choque, ainda o pessoal tá na fase da negação. Da negociação. Ainda não veio a raiva e a depressão profunda desse choque psicológico. Então dentro dessa negociação, dentro dessa negação, nós estamos buscando tudo quanto é tipo de barulho. Então vou sair na janela, eu canto, outro canto, outro não sei o quê. Não é? Vamos fazer 500 mil lives, assiste mil lives. Vamos pro barulho. Pra não ouvir o barulho interno. Pra não se escutar. Pra não dar a oportunidade de se aquietar. E aí eu volto de novo lá num arquétipo dos cristãos. Aquieta-te e sabe. Eu sou. Aquieta-te e sabe. Quem é você em sua exata natureza incondicionada. Que não precisa de barulho. Porque ela é silêncio. Aquieta-te e sabe. Transcrição e Legendas Pedro Negri